Olá, galerinha! Hoje eu vou fazer mais uma daquelas receitas do Facebook que a gente vê. Acho que é gostoso, salva, mas nunca faz. Então, hoje eu vou fazer palito italiana de leite em pó. Vamos colocar uma lata de leite com um inseto e uma taparra. E vamos colocar no microondas por 6 minutos. Saí bem quente no microondas, borbulhando, e agora vamos colocar 2 colheres de leite. Vamos mexer. Vamos picar meio pacote de bolacha mais simples. Vamos colocar o bolacha e mexer. E vamos colocar o bolacha e mexer. Vamos forrar a forma com papel múltiplo e agora vamos colocar o papel múltiplo. Eu tive um pouquinho de dificuldade para esparramar a massa no papel múltiplo. E agora vamos levar ao micro-ondas 120 de chocolate amargo e 80 de chocolate au lait. Vamos colocar 30 segundos no micro-ondas. No Face fala para colocar 30 segundos, mas só que nem derreteu quase nada. O meu precisou de 1 minuto e 40. E agora vamos colocar mais ou menos uma caixinha de creme de lente. E vamos mexer. Olha gente, ficou assim. E agora vamos colocar. Está com um cheirinho bom. Tomara que fique gostoso. E agora vamos esparramar. Olha como ficou. E agora vamos levar a geladeira por uma hora. Olha como ficou. Olha como ficou nossa receitinha do Facebook. Bom, bonito ele ficou e é fácil de fazer. Daqui a pouco eu vou falar se ele é bom, mas está aprovado. Vocês que veem meus vídeos, compartilhem e marquem seus amigos. Tá bom? Beijo, tchau!